Olá, começa agora mais uma edição do programa Conecta que leva até você todas as informações, tudo o que acontece aqui no Parlamento Catarinense. Eu sou Tiago Toscani, jornalista, repórter da TVAO e comigo está também jornalista e colega Giciele Dal Piaz. Oi Tiago, olá a você e a todos que nos acompanham ao vivo nessa manhã de quinta-feira. Bom dia, lembrando que nós estamos ao vivo no canal do Youtube da Assembleia Legislativa, arroba Assembleia SC, além disso em sinal aberto na região da Grande Florianópolis e também no município de Blumenau, no Vale do Itajaí. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Conecta. Além disso, Conecta também é transmitido nas rádios UDESC de Florianópolis, Joinville e de Lages. Bem, a gente começa o programa de hoje, Giciele, falando de alguns projetos que foram aprovados em plenário aqui na Assembleia Legislativa e o primeiro deles quer garantir transporte escolar para pessoa com deficiência. Foi aprovado em plenário esse projeto de lei, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. É isso mesmo, Tiago. Um projeto de lei apresentado pelo deputado Emerson Stein, do MDB, e ele relatou que recebeu reclamações, pedidos de pais, de alunos com deficiência com relação a essa necessidade de um transporte público escolar gratuito e adaptado, né? As pessoas aos estudantes com deficiência, tendo em vista das dificuldades de deslocamento, né? Desse público até as escolas, até as unidades de ensino. Então, após esse apelo de pais e alunos, o deputado apresentou esse projeto aqui na Assembleia Legislativa, que tramitou e foi aprovado então em plenário na sessão de ontem por todos os parlamentares. Projeto esse muito importante, né, Tiago? Para garantir o acesso à educação, à acessibilidade desse público, das pessoas com deficiência aqui em Santa Catarina. Lembrando que esse projeto foi aprovado em plenário, ele ainda depende da sanção do governador para aí efetivamente virar lei no Estado. Tem uma coisa interessante que o deputado falou, Giselle, que muitos desses estudantes eles chegam a faltar aulas e até abandonam os estudos por conta dessa falta de transporte. Então, é um projeto, uma iniciativa muito bacana. E a gente tem uma entrevista com o deputado Emerson Stein, do MDB, falando sobre isso. Vamos ouvir. A gente, quando iniciou o nosso mandato, foi uma das prioridades atender também essas pessoas que precisam tanto. Pais de alunos com deficiência nos procuraram, inclusive por mensagens, de que os alunos não conseguiam ir para a escola ou tinham dificuldade de chegar até ela por falta de transporte. Então, essa ideia, esse projeto de lei 065-2023, vem de encontro a isso, modificando a lei de 2017, que é do transporte gratuito. Então, essas pessoas têm a prioridade, tanto do Estado quanto do município, para que eles possam ter esse acesso, que com muita dificuldade não tenham conseguido. Então, a gente, ouvindo essas demandas, a gente procurou fazer essa alteração da lei, uma lei importantíssima para apoiar e ajudar aquelas pessoas que tanto precisam. Projeto importantíssimo, que tem a ver com acessibilidade, que tem a ver com educação. E agora a gente muda um pouquinho a pauta, porque é um outro projeto, mas que tem a ver com saúde. Saúde e sanidade animal, um projeto de lei apresentado pela deputada Paulinha, do Podemos. E é um projeto que amplia, para 180 dias, o prazo de validade dos exames que detectam a anemia infecciosa, equina e mormo, a contar a partir da data da coleta desses exames. Lembrando que esses exames que detectam essas doenças, eles devem ser realizados por laboratórios oficiais ou credenciados pela SIDASC. Então esse projeto, ele amplia o prazo de validade, tendo em vista que esse atestado, esse exame, detecta, ele é uma das exigências para o transporte de animais nos casos de competições, para as pessoas que transportam os animais para o caso de competições aqui no nosso estado. Então esse projeto também foi aprovado em plenário e ainda depende da sanção do governador para virar lei aqui no estado. O projeto é da deputada Paulinha, né? Do Podemos. A gente não tem entrevista com ela, mas ficou bem explicadinho, né, Gisele? Exatamente. Agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar do trabalho das comissões, porque tem um projeto que busca a qualificação de profissionais que atuam em sala de aula, isso na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Foi aprovado esse projeto, né, Gisele? E também relacionado à defesa dos direitos da pessoa com deficiência aos alunos com deficiência das escolas aqui de Santa Catarina. Então os projetos, os deputados da Comissão de Trabalho aprovaram esse projeto que altera uma lei, já há previsão, né, em uma lei estadual da presença do segundo professor em sala de aula para trabalhar com os alunos que têm o transtorno do espectro autista. Então esse projeto de lei apresentado pelo deputado Carlos Humberto, do PL, ele altera essa lei estadual e aí ele fixa algumas exigências para esse segundo professor que vai trabalhar com um aluno com deficiência. Entre elas, a formação em nível superior no curso de pedagogia ou psicologia, além da comprovação de especialização na área da inclusão. Então são exigências que o deputado está fazendo para garantir, né, Tiago, um atendimento adequado a esse aluno com deficiência, tendo em vista que, né, além da questão do aprendizado, ele precisa ter um convívio harmônico com os colegas em sala de aula, né, isso é fundamental. Então é necessário que esses profissionais tenham essa habilidade. O projeto do deputado, ele também amplia o rol de deficiências, então a presença desse segundo professor não seria só para alunos com transtorno do espectro autista, e sim para estudantes que tenham qualquer deficiência aqui em Santa Catarina. Na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, apesar da autoria do projeto ser o deputado Carlos Humberto, quem relatou o projeto foi o deputado Mário Mota, com quem a nossa equipe conversou. Vamos ouvir. Você já tem uma legislação que aprova que um segundo professor em salas em que exista uma pessoa com deficiência ou um autista, digamos, com a necessidade de um acompanhante, que ele tenha o mínimo de especialização. Eu digo, veja que aparentemente é contraditória, né, especialização é especialização, mas que ele tenha noções, pelo menos, de como tratar, como acompanhar, e o tratamento que eu digo aqui é muito mais no sentido do relacionamento para poder efetivamente contribuir para a tranquilidade dentro da sala de aula. O deputado Maurício Peixer, que foi quem relatou posteriormente, aliás, quem se mobilizou nesse sentido, desculpe, o relato foi nosso, também se manifestou e eu achei muito importante quando ele diz da necessidade de que se esse relacionamento seja pautado em cima de conhecimentos, inclusive pedagógicos, básicos, mínimos, para que muitas vezes a sala não entre num conflito. Bem, a gente continua falando do trabalho das comissões, só que agora da Comissão de Direitos Humanos e Família, que aprovou, na tarde de ontem, um projeto de lei que cria política de segurança da mulher nos estabelecimentos de saúde. Mais uma iniciativa fundamental, né, Gisele? Com foco nos direitos humanos e, principalmente, Thiago, após a repercussão em mídia nacional de casos de assédio, de violação contra as mulheres durante a realização de procedimentos médicos. Então, o deputado Gessé Lopes, do PL, apresentou esse projeto assegurando às mulheres a presença de um acompanhante durante as consultas médicas ou procedimentos médicos aqui em Santa Catarina. Um projeto muito importante na área dos direitos humanos, né, Thiago, como você falou, para garantir essa segurança e a proteção às mulheres. Muitas vezes precisam passar por algum procedimento com sedação, né, ficam inconscientes. Então, para evitar qualquer tipo de abuso, de risco a esse público. Projeto que consegue aqui em análise, né, no âmbito das comissões. E a gente conversou com um dos membros da comissão, o deputado Marquito, que falou da importância dessa iniciativa. Eu acompanhei o relator pela aprovação da matéria. Eu, inclusive, falei, né, durante a discussão que a gente, a sociedade, não precisava estar discutindo esse tipo de matéria, mas diante dos casos e fatos que já ocorreram nesse momento da sedação de mulheres e que foram evidenciados, né, na mídia e que são muitas vezes até subnotificados, né, A gente entendeu por bem essa matéria tramitar e ter continuidade na casa. Portanto, a gente votou favorável na comissão aqui de direitos humanos e não apresentou um voto de vistas acompanhando o voto favorável. Muito bem, agora chegou a vez das redes sociais aqui no Conecta. O nosso colega Lucas Diniz já está por aqui, né, Lucas? Traz para a gente quais as novidades da semana. Tudo bem? Oi, Tiago. Oi, Gi. Então, oi vocês que nos acompanham. O nosso deputado na rede de hoje vai ficar com o deputado Fabiano da Luz. O deputado Fabiano da Luz fez uma postagem nas redes sociais dele aí, celebrando, né, o avanço do projeto dele, que faz a promoção para a agenda da ONU, cria a política de promoção da agenda da ONU, que basicamente integra aí os poderes públicos estaduais e municipais com a agenda ambiental e social da ONU. Um projeto bem interessante que eu convido você a entrar nas redes sociais do deputado para conhecer. O Instagram dele é Fabiano da Luz SC. Já o nosso destaque vai ficar aí por aprovação em plenário do Integra, que é o Comitê Integrado para a Cidadania e Paz nas Escolas. Esse é um movimento aí que a Assembleia tem feito faz tempo, envolvendo várias instituições e especialistas. Mais de 20 instituições já foram incluídas nesse movimento, né. E o Integra agora, ele passa a ser um órgão permanente aí, com o objetivo de promover a cultura de paz nas escolas. Se você não conhece ainda o Integra, ou gostaria de conhecer, eu convido você a acessar nossas redes sociais, que nós já falamos bastante sobre esse assunto aqui, arroba Assembleia SC. É isso aí. Importantíssimo esse destaque das redes, né, GCL, porque é uma bandeira da LESC, né, essa questão da segurança nas escolas. E agora em caráter permanente, né, Tiago? Exatamente. Obrigada. Lucas, obrigado pela sua participação aqui no Conecta mais uma vez, tá bom? Claro. Bem, e a gente continua falando também agora do trabalho das comissões, porque tem uma comissão que quer impulsionar a chamada Economia Azul em Santa Catarina. E, Célia, eu vou pedir para você explicar melhor um pouquinho isso. O que é a Economia Azul? Exato. E olha, segundo o convidado que participou na comissão, apenas 1% da população sabe o que quer dizer a Economia Azul, que é a questão da exploração do litoral de forma consciente, de forma sustentável. E é essa prática que o presidente da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa, o deputado Jair Mioto, pretende adotar. E, por isso, convidou, então, o engenheiro Fernando Oliveira, ele que é representante do Ilha Hub, que é um espaço de empreendedorismo, ciência, tecnologia e inovação de Florianópolis. Então, a intenção é fazer com que haja a implementação dessa economia azul aqui em nosso estado. Tendo em vista o nosso litoral, né, Tiago? Tem um grande potencial aí de exploração, tanto para pesca, para piscicultura, maricultura, entre outras atividades. Então, o objetivo é debater estratégias, é implantar políticas públicas com foco aí nessa exploração sustentável do nosso litoral catarinense. E, claro, que a gente conversou com essas duas pessoas, o Fernando Oliveira, o representante do Ilha Hub, e o deputado Jair Mioto. Vamos ouvi-los. A Economia Azul representa cerca de 19% do PIB brasileiro. É um tema novo, um tema atual, que começa a ser explorado no mundo e que a gente também precisa trabalhar nessa exploração sustentável e inclusiva aqui no Brasil. Nós vemos alguns movimentos em alguns estados. Posso citar o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio Grande do Sul. Porém, a gente não vê ainda um movimento articulado no estado de Santa Catarina, que é um estado com um potencial gigantesco para a exploração da economia azul. A nossa proposta é começar a divulgar esse tema muito pouco falado, muito pouco conhecido pela população. Apenas 1% da população já ouviu ou conhece o termo economia azul. E o nosso objetivo é, primeiro, conscientizar da sua importância e começar a trabalhar em políticas públicas que possam acelerar o desenvolvimento de soluções que estejam voltadas à economia azul. A economia azul é justamente relacionada à sustentabilidade, à consciência, às energias renováveis. E Santa Catarina tem todo um litoral que nós podemos agregar, tanto com questões básicas como pesca, turismo, mas também os nossos portos, a logística, e construir isso de forma sustentável, de forma a aproveitarmos as situações dos nossos oceanos, do mar, mas de maneira respeitosa, de maneira consciente, de maneira a preservar também toda essa questão do ecossistema. Então, a nossa intenção é daqui, fazermos uma ponte com a Secretaria de Pesca, com a própria Secretaria de Portos e Aeroportos, e nós construímos esses protocolos, construímos essas interações para que o nosso Estado tenha a vanguarda nessa questão da economia azul. Está aí, belíssima iniciativa da comissão, né, Tiago? E agora a gente vai de conteúdo novo nas nossas redes sociais. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, abriu as portas do seu gabinete para falar um pouco do trabalho, da atuação dele, não só como parlamentar, mas também como representante aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Vamos acompanhar um trechinho desse programa. Olá, eu sou o deputado estadual Mauro de Nadal, e hoje vou mostrar a vocês os nossos dois gabinetes. Aqui nós estamos no gabinete da presidência. Me acompanhem. Um passinho para o lado, nós vamos entrar no gabinete da chefia de gabinete da presidência. Uma pequena sala de reuniões para que nós possamos reunir deputados, lideranças, fazermos as reuniões da mesa diretora nesse ambiente e até mesmo recepcionar autoridades quando eles vêm visitar a presidência da Assembleia Legislativa, autoridades nacionais e internacionais. E como falei a vocês, são dois gabinetes. Onde nós estávamos é o gabinete da presidência da Assembleia Legislativa. E esse aqui é o gabinete de apoio, gabinete 103, gabinete do deputado Mauro de Nadal. Um gabinete com uma mesa para a gente poder fazer as nossas conversas com as pessoas que nos visitam, um pouquinho da nossa trajetória aqui na parede, nas nossas eleições, desde a primeira eleição para deputado estadual. Esse é o nosso cantinho, o cantinho que a gente recebe com muita alegria, todos os nossos amigos, nossos líderes, as pessoas que visitam a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Muito legal essa iniciativa, né, Celia? E o vídeo completo está nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram. É só acessar o arroba Assembleia SC, ter acesso a esse material muito importante para que o público, os catarinenses, conheçam a atuação dos deputados estaduais. Exatamente. E o Conecta dessa quinta-feira fica por aqui. Vocês podem ver que já tem movimento aqui no plenário, porque a sessão começa exatamente às 9 horas agora. Mas você pode acompanhar nossa cobertura completa no site da Agência L, que é o agencial.alesc.sc.gov.br. Bom, o Tiago falou já a movimentação de parlamentares aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Inclusive, o deputado Mário Mota, Tiago do PSD, também já está presente. Ele que propôs a interrupção, o momento de interrupção na sessão de hoje, para homenagem à fundação de apoio ao Emosc CEPOM pelo aniversário de 30 anos da entidade. Então, esse vai ser um dos destaques em plenário na sessão de hoje. E, claro, todas as nossas equipes estão apostas aí para fazer a cobertura e trazer todas as informações e detalhes da sessão desta quinta-feira. Muito bem lembrado. Lembrando você também que o Conecta vai ao ar sempre às terças, quartas e quintas-feiras antes das sessões ordinárias. Até a próxima, gente. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto